Eu sou o Fábio Martinez, diretor executivo do Colégio Humboldt. O Colégio Humboldt é o colégio mais alemão de São Paulo, com uma tradição de 100 anos e uma proposta pedagógica altamente qualificada. Em primeiro lugar, destacamos a preparação do aluno para o mundo profissional. O modelo alemão é considerado pelo World Economic Forum um dos melhores na preparação do aluno para o mundo profissional à frente dos modelos de Estados Unidos e Inglaterra. Em segundo lugar, o preparo da argumentação lógica e da construção de soluções para os alunos, baseado na cultura alemã contemporânea de troca de ideias. E por último, nos baseamos no modelo pedagógico socioconstrutivista, onde valorizamos a individualidade do aluno e o desenvolvimento de competências, da capacidade de aprender a aprender, tornando o aluno um indivíduo independente e autônomo e o desenvolvimento das competências socioemocionais. Para a implementação dessa proposta, contamos com um corpo pedagógico altamente qualificado, com professores enviados pelo governo alemão e professores brasileiros com experiência internacional. O Colégio Humboldt se propõe a formar indivíduos autônomos, capazes de influenciar positivamente a sociedade, melhor preparados para enfrentar a transição para a vida adulta, superar frustrações, fazer melhores escolhas e ser bem-sucedido nessas escolhas. Por isso, eu sou o Humboldt. Obrigado.